Olá! Olá, 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 olá. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de mastigação, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Hoje eu vim comer algo tão doce Algo tão doce Sabor uva, uva, uva Só que ele é azul Snow sugar, snow sugar Sabor Nude Descubra Descubra Sabor Descubra Descubra Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Minhas mãos estão lindas. Minhas mãos estão lindas. Minhas mãos estão lindas. Minhas mãos estão lindas. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?